O inimigo levantou pra te acusar E vai usar pessoas que você quer bem Vai tentar te ferir Ele não tem pudor É mesmo um perdedor A solução é ajoelhar e então clamar E invocar o nome do Deus Salvador Jesus é tão fiel É príncipe da paz E vai te ajudar O inimigo é grande e é forte Mas Deus é bem maior Cheio de inveja Ele quer minha morte Mas Deus é bem maior O inimigo é grande e é forte O inimigo levantou pra te acusar E vai usar pessoas que você quer bem Vai tentar te ferir Ele não tem pudor É mesmo um perdedor Mas ainda tem uma solução A solução é ajoelhar e então clamar E invocar o nome do Deus Invocar o nome do Deus Salvador O inimigo é bem maior Cheio de inveja Ele quer minha morte Mas Deus é bem maior Mas Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior Nosso Deus é bem maior Como água me derramarei Livra-me da boca do leão Anunciarei meu santo nome Lâmpada fiel para os meus pés Vem Senhor me mostra a direção E sempre vencerei Pelo teu nome Sempre vencerei O inimigo é grande e é forte Mas Deus é bem maior Cheio de inveja Ele quer minha morte Mas Deus é bem maior O inimigo é grande e é forte Mas Deus é bem maior Cheio de inveja Ele quer minha morte Mas Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior Nosso Deus é bem maior Nosso Deus é bem maior O inimigo é grande e é forte Mas Deus é bem maior Cheio de inveja Ele quer minha morte Mas Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior Nosso Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior O nosso Deus é bem maior Amém